Fala pessoal, beleza? Aqui é o Orlan Charles, beleza? Eu estou aqui com o lançamento da Cassio, é o CTS-1000V. Ele é um pequenino teclado, 5 oitavas, com alto-falantes. Ele tem recursos de arranjador. Ele é pequeno, mas é poderoso pra caramba. Ele tem uma pancada de sons bacanas dentro dele. Ele tem uma versão nova do Piano CP. Ele tem uma versão nova do Piano que todo mundo conhece como Holds. Tem um novo Urlitzer também dentro dele. E uma pancada de sons de orquestras, sons de instrumentos de sopros. E a cereja do bolo dele, que é a síntese vocal. Pra quem não sabe, a síntese vocal é um recurso que vem nele. Que você escreve a letra da música, no caso em inglês ou em japonês. Ou você pode brincar com os fonemas, pra tentar trazer pro português algumas palavras. E você toca as notas e ele sai... Ele vai reproduzir o que você escreveu. Vamos supor que você escreveu guarda-chuva e você toca uma nota e ele vai falar guarda-chuva. E você pode trocar o timbre de voz com vários bancos que tem dentro dele. Como por exemplo, vocoder, talkbox, coral, voz masculina e feminina. Você tem vários recursos de programação nessa síntese vocal. Eu vou abrir a caixa agora pra vocês. Esse teclado chegou pra mim essa semana. Vamos ver com o que é e o que tem dentro da caixa dele. Não repara não. Cheguei de viagem agora há pouco. Tô pingando de suor aqui, porque tá muito quente aqui em São Bernardo. E se eu abrir a janela aqui, entra uma barulheira e daí não dá pra conversar e comentar sobre o teclado. Abri uma parte já. Vamos ver. De cara, nós já vemos a fonte dele. Ela é bem parecida com a fonte do PX5S. Ah, aqui tem mais coisas, ela tem mais cabo daqui. É o adaptador, na verdade, da fonte aqui. Você tem a fonte, você tem uma conexão aqui. Daí você tem a tomada nacional, tomada europeia e tem a tomada americana aqui. Ah, temos mais coisas aqui embaixo. Temos outras tomadas aqui. Na verdade é um... É um segundo cabo desse de... De tomada... Não sei se seria um stand-by. Aqui tem a tomada... Eu acho que é inglesa essa tomada, se não me engano. Esse daqui é a pecinha que faz a transmissão do MIDI Bluetooth. Ele recebe o áudio Bluetooth também. Ele é um adaptadorzinho, ele já vem o software dentro do teclado. Então essa peça não vai funcionar com qualquer teclado, vai funcionar com as linhas mais novas. Ela é uma pecinha bem pequena, que você conecta na saída USB do teclado atrás. Aqui ó. Aqui em cima. O que mais temos embaixo da caixa? Hum... Esse é o estante de partitura. Tem alguns acessórios a mais aqui. Ele... Me parece que a estante de partitura dele é bem parecida com o S3000. Ela é bem parecida. Ou igual, vamos ver. Não, ela é parecida. O encaixe aqui é um pouquinho diferente, ó. Mas a estrutura em si é igual. Só o prolongamento acho que do... Do encaixe. Da peça de encaixe. O que mais temos aqui? É um... Acho que é o manual dele, se não me engano. Embaixo não tem mais nada. Agora é só o teclado mesmo. Vamos ver se tem mais coisa aqui. Ah! Ui! Já veio outra fonte! Você tá mandando com duas fontes, será? Vamos dar uma olhada. E... Aqui nós temos o teclado. Aqui. Agora eu preciso ver qual dessas duas fontes. Porque o encaixe das duas fontes são quase iguais. Essa fonte encaixa. Essa fonte não entra. Acho que deve ter vindo por engano. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui encaixa a estante de partitura. Nós temos... Saída de fone. Entrada de áudio. A saída de áudio LR. Aqui é o... Pedal 1. Pedal 2. Ou pedal de expressão. Ele aceita o pedal de expressão. Aqui é a conexão USB pra pendrive. Ou a pecinha que eu mostrei pra vocês. E aqui você pode fazer a conexão com o computador. Ele é um cabo... Acho que, se eu não me engano, é um micro USB. Que é cabo igual de celular. De celular comum, assim. Então, vamos ligar. Vamos abrir a fonte. Opa. Bati na câmera aí. Aqui. Vou pegar esse... Acabinho... De tomada... Padrão. Daqui do Brasil. Tem uma tomada aqui. Segura. Ah! Não ia sair som nunca. Tem um... Um... Tonex aqui. Segurando as teclas. Segurando as teclas. Agora vai. Um... De tomada aqui. I know you see me I know you see me Show me Like a recap Do you point? Can I tell? Okay. Look at CP Música 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 Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Opa, vai até 802, 802 sons, um teclado que pesa 4 quilos, muito bom.